Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre receitinhas e eu trouxe pra vocês uma receita de família que é a berinjela de forno. Essa berinjela é aquela que você pode usar pra todas as ocasiões. Você pode levar no churrasco, pode levar na casa do seu amigo, ah a gente vai jantar, traz alguma coisa. Você pode servir como canapézinho ou você pode comer no pão que eu acho uma delícia. E uma coisa que eu tenho usado muito aqui em casa é fazer mini pizza de berinjela. Eu pego aqueles rapidez integrais, sabe? Dou uma tostadinha na frigideira, coloco um molhinho de tomate e essa berinjela por cima. Olha, fica bom, viu? Essa receita é da minha mãe e eu sou apaixonada por essa receita e eu resolvi vir aqui dividir com vocês. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade pra conversar comigo. Para essa delícia nós vamos usar um pimentão verde ou vermelho picado, 10 azeitonas pretas picadas, 1 cebola picada, 1 tomate picado, 3 berinjelas picadas, nos temperos nós vamos usar orégano a gosto, 3 colheres de chá rasas de sal, 1 maço de salsinha picada, 1 colher de sopa de alho, alecrim a gosto, 4 colheres de sopa de óleo de canola, 3 colheres de sopa de vinagre, e azeite para regar toda a receita. Em uma assadeira grande, coloque todos os ingredientes. Nesta receita a assadeira não precisa ser untada e o forno não precisa ser pré-aquecido, tá bom? E para quem não gosta de vinagre, assim como eu, não se preocupe porque ela não fica com gosto dele. Nesta parte do azeite, regue de verdade, porque é ele que vai ajudar a cozinhar todos os ingredientes. Agora é só misturar tudo e levar ao forno médio por 1 hora e meia. No ponto ideal, você vai ver essa borbulhinha embaixo dos ingredientes e eles encolhem bastante. Tire da assadeira e ela fica assim, com essa consistência incrível. E agora é só ser feliz! Essa receita, em comparação às outras que eu costumo fazer, tem mais ingredientes, mas eu acho que nunca foi tão fácil, porque é só picar tudo, misturar tudo e jogar no forno, né? Não tem muito segredo. Eu vou contar uma coisa para você, meu bem. Mamãe Kiurko, meu, ela manda muito bem. Quando eu falo que a receita é dela, pode confiar, pode fazer, que vai dar certo, vai ficar uma delícia. Aqui em casa tá me quebrando um galhão e eu espero que quebre um galhão para você também, porque berinjela é um alimento muito saudável e... Nossa, eu sou apaixonada. E é isso, se você gostou, dá um joinha para mim, que me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta esse botãozinho vermelho e fica aqui com a gente, tá bom? E se você ainda não me segue no Snap ou no Insta, é Lili Kiurko. Um super beijo e até a próxima.